Eu acordado? Eu tô dormindo ainda. Olha aí. Minha casa aqui, peraí, deixa eu pegar. Minha casa aqui é conhecida pela fartura, tá? Olha, fartura de pão de peixe. Você vai se tentar uma maneira com quatro pão de queijo. É isso. Quatro pão de peixe queimado. Não, tá bom. Pode comer, fica bom, cara. O que que tem hoje? Hoje tem Tomorrowland. Terra do amanhã! Bom dia, povo. Isso aí, a gente tá indo pro Tomorrowland hoje. Real, oficial, a gente... O Estevam já tá lá. Eu tô aqui esperando a Jéssica chegar. A gente vai almoçar, pegar um carro e ir pra lá. O Estevam tá trampando lá, tá? Então ele tá com uma... Banda? Não, uma banda não. Uma dupla. Uma dupla lá de australianas. Que vai tá tocando hoje. Então, a gente tá indo a primeira vez pra conhecer esse festival aí. E amanhã tem BGS. E Ubisoft, a gente vai tá lá jogando Rocksmith. A gente aprendendo a jogar, né? Então, tipo, tocando mesmo guitarra real com o jogo. E é isso aí. Eu vou tentar registrar o máximo aqui pra vocês. Não é esse o estilo de vídeo que eu faço. Normalmente, eu tenho mais uma pegada de fazer o primeiro vídeo que eu fiz, né? Do... Da floresta lá, da bruxa de lá. Então... Mas eu estou aqui explicando o que que aconteceu que a gente foi parar no Tomorrowland, né? Então é isso aí. É... Experiências novas na vida. Show. Já estou aqui com mais essa. E parece que falhou hoje, não é? Falhou, né? A gente tava preparando um outro rolê pra hoje. Quer dizer, eu tô sendo arrastada pra esse rolê. Já começa aqui. O cara. Sim, senhor. Falho. Sim, senhor. Mentira. E parece que vai ser cancelado parte do festival. Pátio? Parte. Parte. Falar na língua deles. É parte do festival. A gente tá aqui no hotel agora. Não vai tocar. A gente tá indo de intrusa, porque como eu falei, o Estevam vai trampar aqui hoje. E a gente vai de van. A gente ia de carro. A lama não deixa? E é isso. A gente vai pra um pedaço do festival. Entrando. Eu não tenho... Não consigo me comportar nesse hotel. Gente, olha isso. Pena de bomba. Tá animado, Estevam, pro cancelamento? Animado. Animado pra lama. Lama. Estamos na lama. Ué, vá aqui, meu filho. Você é metaleiro, porra. Eu quero tomar um banheiro nesse hotel. Tem banheiro ali. Eu quero dormir aqui, Estevam. Vai pra tua casa. Deixa que a gente faz o manager. A gente faz o manager das meninas. Meu Deus. É, pra lá que a gente vai? Vai ter um pós-party, Estevam? Tá, lá é tudo festa. Estevam, pode falar. Alto em hotel chique, assim? Pode. Porque você vai ficar muito pobre, né? É. Foda-se. Mas o que mais é o que? Caralho! Nossa, parece que eles cortam a Globo. É que isso aqui é o meu chinelo. Esse chinelo é seu? É. Esse chinelo é seu? Gente. Olha, tem chinelo. Filma chinelo. Chinelo? Ué? Sério? Olha, tem roupão. Mentira. Estevam. Não, vou tirar da volta. Não, vou tirar da volta. Como assim, tirando a conta? Vai deixar aqui, ele estava. Ai, que pobreza. Tem que pagar o roupão? Olha, este aqui. Tá. Um... Automático, não é uma tonta. Sabonete. Nossa, não estou conseguindo nem filmar este prédio. Aqui. Caramba, gente. É uma piscina ali? Olha só. É um espelho d'água. Começaram as drogas. Pente. Tu abre e tu vai pagar. Não. Mas aí pode levar. Espeito. Pente. Nossa, saudades. Peite fino. Não estão os piões. O que é esse aqui? Não sei. Rache? Lixa de unha. Ah, eu não uso lixo. Minhas unhas estão todas. Disco de algodão. Esse aqui. O que é isso? Cotonete. Nossa, eu estou procurando o seu cotonete. Acabou o meu cotonete. Nossa, eu usei tanto cotonete em casa. Não vai ter que pagar isso aqui, né? Toca de banho. Tem que pagar, Estev? Não, não sei não. Amor de Deus. É, pelo amor. Pobreza. Pobreza. Isso é até de cinco estrelas aqui. Como é que tem? Não dá lá. Não sei se a minha ajuda de acesso a delas. O que é isso aqui? Disco de algodão. Não é legal. Estou deixando paulho. Eu quero ver quanto é que vai sair. Não! É sério, eu estou pôndo. Acabou o meu cotonete. Para! Quero ver esses anos sem cotonete aí. Dá para fazer... Dá para fazer minha escultura? Se fosse para você matar. Ó. Ó. Agora? Igual ali. Igual ali. A Jéssica tomou tudo. É. Saúde. Esse hotel é tão legal que tem um pé de jabuticaba aqui. Olha isso. Olha a conta do mundo. Estamos na van. Para onde? O que? O que é isso? O que? O que é isso? Derrubbei toda a minha, né? Sou muito tonta, né cara? Sou muito tonta Depois vou roubar pro meu vlog esses vídeos Vai nada, vai nada Cala a boca Sai daqui E aí E aí E aí E aí Pronta Pronta? 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 Tô pronta pra ver E aí 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 Pronta. Pronta? Pronta? Tô pronta pra comer mais. Tô tirando a hora de comer. Aqui não é o palco principal, não foi instalado por causa de lama, muita lama. Então eles fecharam o palco principal aqui na Lola Lama. Mas tem um palco aqui meio fechado, onde não tem lama, onde todos os artistas que iriam tocar no palco principal vão tocar aqui. E é isso. E vai começar o show da Nervo agora, que a gente veio com elas. E provei-ta. Eu amo a jacket, porém. Ah, seno. 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 E aí,гep. E aí,não. Ah, seno. Ah, seno. Ah, sen訪. A gente tem também. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu sou Luquinhas, eu sou Luquinhas Eu sou Luquinhas Gente, foi isso Eu não consegui nem fazer uma finalização direito Aí pro vídeo, que foi muito doido Mas é... Ontem também teve um show da Krypta no Rock Film Fest Obrigada quem compareceu aí Acabou que eu não registrei nada E sempre que eu encontro Tem inclusive ontem, sempre que eu conto com alguns fãs Eles pedem pra eu fazer mais vídeo aí no canal É... Apesar de, eu não sei É terapêutico pra mim gravar vídeo e editar e tal Mas nem sempre eu tenho o ânimo de fazer Mas... É isso, muito obrigada aí quem assistiu Se você curtiu Que bom E escreve aí, faz esse treino tudo aí De canal de Youtube, que eu não tô acostumada Tá? Um beijo Até a próxima